Atenção aposentados e pensionistas que venceram ações na justiça contra o INSS. Você pode receber o dinheiro de forma antecipada e não está sabendo dessa informação. Veja, todas as vezes que um aposentado ou pensionista vence uma ação contra o INSS, se esse valor for superior a 60 salários mínimos, obrigatoriamente você vai receber por meio de precatórios. Ocorre que o pagamento feito por meio de precatório é um pouco burocrático e, portanto, dependendo da situação, você pode passar anos para receber esses valores. Ocorre que você pode solicitar a antecipação. Ao fazer essa antecipação, você vai se livrar de contratar um empréstimo, você vai se livrar de cair no cheque especial e ainda pôr as suas finanças em dia. E como que eu faço isso? Eu venci uma ação, estou aguardando receber os meus precatórios. Você vai clicar no primeiro link que está na descrição. Não precisa nem anotar o número. Você vai clicar no link que está na descrição e vai ser redirecionado para a empresa Roma Capital. A Roma Capital tem profissionais qualificados para fazer essa antecipação do precatório para você. E, com isso, você não precisa contratar empréstimo nem cair no cheque especial. Agora, é importante compreender o seguinte. Antes de entrar em contato com os profissionais da Roma Capital, o que é um precatório? É o pagamento, ou seja, é o resultado de uma ação que você venceu na justiça. O que é vencer uma ação na justiça no caso específico? É aquela ação que você ajuizou contra o INSS. Eu estou utilizando aqui o INSS como exemplo, mas pode ser outro órgão, os Correios, a Caixa Econômica Federal, ou qualquer outra autarquia, fundações, universidades públicas, enfim. Então, você ajuizou uma ação. Essa ação já transitou em julgado. Não cabe mais recurso. Tem que ser aquele caso em que você venceu a ação e não cabe mais recurso na justiça. Somente depois que esgotar todas as possibilidades de recurso, é que o judiciário vai gerar um título, como se fosse um cheque para você receber. E esse título é o precatório que você está aguardando uma fila para receber esses valores. Se você estiver nessa situação, aí sim, é possível fazer a antecipação desses valores por intermédio da Roma Capital, cujo link do WhatsApp deles está na descrição do vídeo. Outra coisa, como eu disse anteriormente, o precatório é referente a valores acima de 60 salários mínimos. E se o valor for menor que 60 salários mínimos, aí você recebe por meio de RPV, a requisição de pequeno valor. Para saber a situação em que o seu caso está, você pode entrar no site do tribunal por onde tramitou o seu processo e consultar na aba de acompanhamento processual se já tem a expedição do seu precatório. Basta seguir o passo a passo que eu estou deixando disponível na descrição do vídeo. Está escrito desse jeito, passo a passo para consultar o seu precatório. Quer ver mais um pouquinho dessa informação? Acompanhe o vídeo a seguir. Assista a este vídeo até o final e saiba como equilibrar suas finanças usando o seu precatório. Com a estabilidade econômica e o custo de vida cada vez mais alto, se faz necessário solicitar novos empréstimos. Quais são os vilões que contribuem para esse cenário? Dívidas com cartão de crédito? Atrasos de pagamentos de empréstimos bancários e financeiras? Cheque especial? Aposentados no Brasil passam por uma crise financeira sem precedentes. Você se encontra nesse cenário? Tem um precatório? Você não precisa passar por isso. Resolva seus problemas financeiros. Negocie conosco o seu precatório. Entre em contato e solicite uma proposta. A Roma Capital sabe o quanto é importante você se sentir seguro. Ou seja, olha o conceito. Precatório é um instrumento formal que garante o pagamento de uma quantia devida pela fazenda pública, pode ser da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, a um credor em decorrência de uma decisão judicial definitiva. Quando a justiça determina que o ente, no caso o INSS, o ente público, deve pagar uma quantia ao cidadão. Essa obrigação é chamada de precatório. Além da revisão de aposentadoria ou solicitação de aposentadoria, nós temos também outros exemplos de situações em que pode gerar um precatório. Quer ver quais são eles? Salários atrasados de servidor público, por exemplo. Indenizações por danos morais causados pelo Estado. Desapropriação também gera precatório. Restituições de tributos pagos indevidamente também gera precatório. Como que é feito esse processo de pagamento? Primeiro, você vai ter uma ação judicial. No caso do aposentado, ajuíza uma ação judicial contra a fazenda pública. O INSS é uma autarquia federal, portanto, quem vai pagar a derrota do INSS é a fazenda pública. Os cofres são os cofres públicos. A decisão judicial, o juiz profere uma decisão, que é uma sentença definitiva, condenando, por exemplo, o INSS, o ente público. E aí, na sequência, ele vai fazer o quê? Expedição do precatório. O tribunal requisita o pagamento ao ente público. A quem? A fazenda pública. O tribunal diz, olha, o INSS, que é um órgão, seu governo federal, foi condenado aqui e você vai ter que pagar um precatório. Inclusão no orçamento. O valor do precatório, ele é incluído no orçamento do ente público para o ano seguinte. Ou seja, é incluído como dívida do INSS para com o cidadão. E, por fim, o pagamento. O credor recebe o valor do precatório no ano em que foi previsto no orçamento. Quando o tribunal aciona a fazenda pública dizendo que tem um valor para ela pagar, aquilo entra em um cronograma, em um calendário, como se fosse uma espécie de fila para o recebimento. É por isso que você não recebe de imediato, a não ser se você entrar em contato com o pessoal da Roma Capital. Aí sim, você vai ter a antecipação. Você vai furar a fila do precatório. Não precisa ficar aguardando. É importante entendermos também os tipos de precatórios. Nós temos o precatório alimentício, que são aqueles que se referem a créditos que geram a subsistência do credor, do aposentado, do pensionista, por exemplo. Pensões e indenizações por danos materiais. Não alimentares. O precatório não alimentar é aquele que não se refere a crédito, que garantem a subsistência do credor, como desapropriações e restituições de tributos. Sobre a prioridade no pagamento dos precatórios. Vejamos, os precatórios alimentares, eles têm prioridade no pagamento em relação aos precatórios não alimentares. Além disso, dentro dos precatórios alimentares, há ainda uma ordem de pagamento que beneficia os credores com mais de 60 anos de idade. 60 anos ou mais de idade, você já entra na fila prioritária para receber esses valores. Bem como pessoas com deficiência e portadores de doenças graves também têm prioridade no recebimento dos precatórios. Por que eu sugiro que vocês entrem em contato com a Roma Capital e façam a solicitação para antecipar o pagamento? Por que? Constantemente o sistema de precatórios é criticado. Veja, e essas críticas são exatamente pela morosidade, pela demora. O sistema de precatórios é frequentemente criticado pela sua demora no pagamento. Ou seja, pelo atraso no pagamento desses créditos. Isso ocorre porque o ente público tem até o final do ano seguinte ao exercício financeiro em que o precatório foi requisitado para realizar o pagamento. Então, o juiz manda a informação de que o INSS está devendo e ele tem até o final do ano seguinte para incluir isso na ordem, na linha cronológica de pagamento no calendário para vocês compreenderem. Agora escreva aí nos comentários se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite. Para que você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E aí 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 E aí